Eu vou seguindo o trânsito monarca por este rincão afora Eu vou seguindo o trânsito monarca porque esta marca veio pra ficar Eu abro a gaita num toque maneiro e o povo parceiro começa a dançar No Mato Grosso a Santa Catarina do Rio Grande Velho até no Paraná Aonde eu toco eu faço chapaia porque quem toca monarca só tem a ganhar Vamos firme num trânsito monarca batendo na marca até o dia clarear Nesse trânsito aqui a salalota e a sola da bota nós vamos gastar Vamos firme num trânsito monarca batendo na marca até o dia clarear Nesse trânsito aqui a salalota e a sola da bota nós vamos gastar É com muita alegria que eu estou cantando e homenageando os meus grandes amigos Que carregam a marca do Rio Grande, cantem comigo monarca Santo Riveira esse é o nosso trânsito eu aposto e garanto que vai continuar Porque cantamos com a voz de Deus e até mesmo a Deus nós fazemos dançar Nosso ideal é levar alegria nessa caminhada que não vai findar Agradecemos amigo e parceiro nosso povo campeira quem mais vai gostar Vamos firme num trânsito monarca batendo na marca até o dia clarear Nesse trânsito aqui a salalota e a sola da bota nós vamos gastar Vamos firme num trânsito monarca batendo na marca até o dia clarear Nesse trânsito aqui a salalota e a sola da bota nós vamos gastar Vamos seguir o trancão monarca junto E vamos cantar bem segurizada Desse jeito assim Vamos firme no trancão monarca Batendo na marca até o dia clarear Neste trancão é que a sala lota e a sala da bota nós vamos gastar Vamos firme no trancão monarca Batendo na marca até o dia clarear Neste trancão é que a sala lota e a sala da bota nós vamos gastar Meu grande amigo Sandro Oliveira Obrigado por confiar neste trancão monarca E Deus te proteja, meu sucesso Foi uma honra cantar com vocês Mais uma vez, monarcas E Deus abençoe todos nós E aquele abraço E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto